A gente tem trabalhado durante essa semana do dia 27 ao dia 30, encerrando esse mês, fazendo essas atividades mais centradas nas 25 escolas da região de São Luís. E essas escolas das demais regiões, a gente tem feito mesmo palestras online, lives, e essas rodas de conversa também de forma online. Eu acho muito importante, porque às vezes nem todos têm entendimento sobre o assunto, às vezes tu tem um colega que passa pelo problema, mas às vezes tu não consegue ajudar, às vezes tu passa também pelo mesmo problema e aí se junta. Acho de grande valia esse projeto, Amaranhando Vidas, é resgatar mesmo a vida das pessoas que estão em uma situação de risco, do tipo, a questão da saúde mental comprometida. Então, assuntos como esse são muito bem-vindos. Legenda Adriana Zanotto